Hello pessoal que tá me assistindo, só avisando que tá frio pra poucos dias e eu tenho novidades pra esquentar o clima aí na sua casa. Eu sou a Adélia Zacarias, direto da Paladins Games, e este é o Nerdista. A semana começou fervendo pro lado da DC Comics, galerinha em sangue bom. Tá inacreditável. Senta a bunda na cadeira e presta atenção. Prega. Prega a bunda, prega a bunda. Panini vai lançar novidades quentíssimas e tudo começa com Crises Infinitas. Sim! Aquela minissérie em 2006? Sim! Com robôs enlouquecidos? A magia ponta da morte? Vilões coligando? Mulher Maravilha? Batman Superman? Sim! E eles vão tentar conquistar o universo a qualquer custo. E muitas coisas irão rolar. O universo de DC nunca mais será o mesmo. Enfim, tá sendo escrito e desenhado por um bando de gente foda, que já tem trabalhos renomados como Liga da Justiça e Wonder Woman. E tem brasileiro na parada, galerinha! E o encadernado só vai custar 67 pela. Outro encadernado supimpa de lançamento é Aquaman e As Profundezas. O rei dos mares vem numa incrível aventura, que surge da dúvida de salvar a nossa espécie do que salvar a outra, que é a dele, né? Ou o mundo todo será arrastado para um abismo. Meu Deus, Jesus amado! Empolgante! E não acaba por aí, agora tem Flash seguindo em frente e só R$29,90. Tá barato pra caramba! A edição trará o primeiro arco de histórias do herói após o reboot de 2011. Depois de anos, um dos amigos mais antigos de Barry Allen volta com mais inimigos do que o Flash da conta de derrotar. E na prisão, Aaron Heights, um inimigo poderoso do Velocista Escarlate, se prepara para colocar o herói no gelo. Para sempre! E só pra finalizar, uma pequena, grande dica pra você que tá querendo ler algo legal neste fim de semana. Já tá nas lojas o HQ tão esperado do ano. Pelo menos pra mim. Que que é esse 3? Chegou, galera! É! Ai, eu tô tão feliz! E o filme não tem nada a ver! O espetacular final do mega sucesso de Mark Miller e John Romita Jr. Com a Hit Girl na cadeia, cabe o Kick-Ass assumir a liderança da super equipe Justiça Eterna. Mas nem todos na equipe têm ideais tão nobres quanto os dele. Pela primeira vez, nosso herói começa a alimentar dúvidas sobre sua cruzada pessoal. Enquanto isso, a Hit Girl começa a comandar todas as gangues da prisão. E o falido Red Mist recebe uma nova educação de um aterrorizante chefão do crime. E ainda tem a origem secreta da Hit Girl. Como a pequena Min Mac Creed desenvolveu seus dons assassinos. Vai ter que ler pra descobrir, hein? Corre logo, gente! Tá 64 reais. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada. Para notícias em tempo real, acesse nerdista.com.br ou as redes sociais aqui na descrição. E não se esqueça de ser um patrão ou patroa do Nerdista, clicando no link aqui do lado. Galera, até quarta que vem com mais notícias imperdíveis de quadrinhos fodásticos. Beijo no coração! Tchau! 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 Obrigado.